Ensino à distância. Todo mundo fica falando de ensino à distância. Será que isso é legal? Será que isso é bom? Ou será que é melhor aprender assim, de pertinho? Ensino à distância. Parece uma grande novidade, né? Mas não é não. Sabe? Ó, curso por correspondência. É uma coisa muito antiga. Quanto boleto, meu Deus. A história do ensino à distância começa em 1780. Errei, errei. A história do ensino à distância começa em 1728. Acertei dessa vez? Um anúncio no jornal, a Gazeta de Boston, oferecia aula por correspondência de esternografia. É uma palavrão que quer dizer método para escrita rápida. Este foi o primeiro curso por correspondência. Muita gente fez parte dessa história do curso à distância na televisão. Inclusive eu, na década de 90, quando a internet ainda engatinhava, eu fui diretor de criação do Telecurso 2000 na TV Globo. Olha aí. Para escrever um texto, nós precisamos saber antes três coisas. Primeiro, do que vamos tratar? Segundo, o que vamos dizer? E por último, como vamos escrever? A minha relação com a educação não vem apenas de professor Tibúrcio. A internet, onde a gente está agora, trouxe muitas possibilidades para o ensino à distância, né? Ou EAD, como as pessoas falam. Você pode estudar em casa, fazer cursos online. Aliás, hoje a gente faz um monte de coisa, né? De dentro de casa. Tem gente que namora, tem gente que faz compras. A gente faz um monte de coisas hoje à distância. Agora, cá entre nós, não é a mesma coisa, né? Você fazer uma coisa de dentro do seu quarto, estudar de dentro do seu quarto. Não é a mesma coisa que você ir até a escola, encontrar os amigos. O Semesp, que é parceiro desse canal, fez um estudo muito legal. Quer ver? O que os alunos mais sentem falta no ensino à distância é justamente o encontro. Aliás, essa palavra, à distância, ela não traduz exatamente o que é o EAD. O ensino à distância não é uma coisa que você se sente distante do que você está aprendendo. Tem uma forma de você aprender coisas que chegam pela internet e depois trocar com as outras pessoas. Checar se aquilo ali está certo. Se encontrar depois com professores. Tem várias modalidades de ensino à distância. Que não é bem à distância. Tem videoconferência, tem fórum, tem bate-papo, tem uma série de coisas que a gente usa o tempo todo na internet. Que você está em contato com pessoas. Você se sente próxima daquelas pessoas. Por isso que quando a gente fala assim, ensino à distância não é exatamente uma coisa distante da gente. Dá até pra namorar. Nós temos uma pessoa aqui da nossa equipe que está fazendo um curso online e a pessoa chamou ela no inbox durante a aula à distância. E aí, rolou? Não rolou. Ela é casada. Opa! Nós estamos aqui a nossa equipe. Eu vou mostrar. Gente que já... Como é que foi mesmo? Alguém chamou no inbox. Não foi isso? Chamou no inbox. Nana? Bom, começou na verdade no Orkut. Não está aí até hoje. Ah, o seu namoro à distância. Essa é a Nana. Essa daqui é a Nana. Ô Nana, o seu namoro começou no Orkut 10 anos. É. Esse é um namoro à distância da Nana. Qual o nome dele? Alô, Alisson. Valeu. Claro que muitas vezes o cara que estuda à distância se sente isolado. Se sente deslocado. Sozinho. Talvez você queira fazer um curso que não tem na sua cidade ou seus horários são muito apertados e não dá pra ir pra aula todo dia na mesma hora. Tem gente que trabalha, tem filho, né? Não consegue ir assim todo dia pra faculdade. E tem uma coisa. Quantos cursos tem na sua cidade? Quantas faculdades? Tem cidade do Brasil que não tem nenhuma, né? Agora, na internet, o prefeito colocou assim mais de 1.500 cursos só no Brasil. É uma diferença absurda, né? É muita opção, né? 1.500 cursos disponíveis. Olha só. De 2010 pra 2015 aumentou 50% o número de cursos oferecidos. Se de 2010 pra 2015 aumentou 50%, imagina o que não vem pela frente. Estamos só no começo da brincadeira do ensino à distância. Recentemente, teve até uma lei que facilitou a criação de novos cursos. Nessa lei aqui, ó. Que eu não guardei o número. Vai aumentar? Lógico que vai aumentar. Tem que ficar de olho na qualidade, mas também na variedade de cursos que estão à disposição. Agora vocês devem estar pensando pô, esse cara fala que primeiro é legal o curso presencial. Agora tá falando que o à distância é que é super bacana. Afinal, qual que é o melhor dos dois? Quer a resposta? Os dois. O legal é a mistura dos dois. É pra aí que a gente tá indo. Vou explicar. Tem um novo jeito de olhar pra essa história, um método que é chamado sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Sabe aquele negócio que você vai pra escola, o professor te dá aquele monte de matéria e aí você vai lá pra sua casa fazer lição de casa, projeto, aquela coisa toda? Agora é o contrário. Você recebe o conteúdo antes de chegar na sala de aula e justamente na sala de aula que você encontra as pessoas e bota a mão na massa. Você vai fazer na prática aquilo que você estudou antes de chegar na sala de aula. Sacou? Sala de aula invertida. Ah, então quer dizer que agora não precisa mais do professor. O pessoal aprende junto. Agora é que o professor tá o tempo todo com você. No EAD, o professor tá aqui dentro. Até na hora que você vai ao banheiro. Você pode consultar o professor. Tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, a Universidade Positivo tem esses cursos híbridos desde 2015. Eles estão animados com os resultados. Por exemplo, 600 alunos cursavam Educação Física em 2014. Com esses cursos híbridos já são mil alunos. Eles estão contratando mais professores e levando esta metodologia para 58 cursos até 2022. Claro, o ensino híbrido é realidade em muitos lugares pelo mundo que a gente conhece como o MIT e Harvard. Ensino híbrido já é uma realidade obviamente nas universidades mais importantes do mundo. Recentemente, um cara de Harvard esteve aqui no estúdio conversando comigo, o Ed Glazer, esse cara aí de gravatinha borboleta. conversando com ele contou quem é o segundo país que mais usa os cursos livres de ensino à distância de Harvard. Sabe quem é? O Brasil. Sabia? E aí, pessoal? Ensino dentro da sala de aula ou ensino à distância? Claro que é tudo junto, como tudo na vida. Você namora pelo WhatsApp? Eu acho que sim, né? Você marca encontro, mas não é legal você ter a conversa ao vivo, você ter um encontro ao vivo, você namorar, pegar na mão, dar beijo, não é legal? Então, o que importa quando você está afim de uma pessoa, quando você está namorando, é amar, você gostar daquela pessoa. E quando você vai estudar, o que importa é o quê? Aprender. E tem muitas formas de aprender que incluem internet e incluem encontros ao vivo. Bora nessa?